Olá, me chamo Jardel Sena. Durante algumas aulas nós estaremos aqui aprendendo alguns assuntos relacionados à história da arte, onde vai servir para ajudar você nesse Enem 2017. E o nosso assunto de hoje, o assunto que nós vamos trabalhar hoje, justamente é falando sobre o quê? Falando sobre as vanguardas europeias. E o que foi as vanguardas europeias? Na verdade foram vários movimentos onde, depois, após a Primeira Guerra Mundial, alguns artistas com ideais, com a mente mais aberta, alguns artistas com pensamentos mais politizados, resolveram, na verdade, buscar uma tal liberdade para mostrar em suas obras e também fazer com que a sociedade entendesse mais e passasse a ver a arte de uma forma diferente. Então, quais foram esses movimentos que estavam dentro dos que nós chamamos, na verdade, de vanguarda? Porque vanguarda, o que significa vanguarda? Vanguarda significa avante, no seu sentido literal, as vanguardas, a artística, ela vem do francês avante-guarde, avante-guarde, que significa dizer o quê? Um passo à frente, um passo à frente, pessoas que estão além do seu tempo. E era isso que os artistas desse período, eles buscavam. E o primeiro movimento de vanguarda que nós vamos trabalhar? O primeiro movimento de vanguarda que nós vamos trabalhar, na verdade, vai ser um movimento que chamou muita atenção de todo mundo. Nós vamos falar de quê? Nós vamos falar do cubismo. O cubismo, ele começou, ele foi criado em 1907, após a Primeira Guerra Mundial. Ele foi criado em 1907 por uma pessoa que se tornou um ícone na arte do mundo todo. Nós estamos falando de quem? De Pablo Picasso. Pablo Picasso, ele foi um artista muito além do seu tempo. Ele foi um artista que ele conseguiu chamar a atenção do mundo todo através de suas obras. Por quê? Porque ele, na verdade, começou a geometrizar suas obras. E como foi que Pablo Picasso, juntamente com George Braque, que era outro artista desse período, como eles chegaram, na verdade, a criar esse movimento cubista? Como foi que eles começaram a criar? Primeiramente, ele começou a observar, o Pablo Picasso e George Braque, eles passaram a observar um artista chamado Paul Cezanne. Paul Cezanne, ele gostava muito de trabalhar naturezas mortas, né? Só que o Picasso, ele via na natureza morta de Paul Cezanne as formas geométricas, os cilindros, a esfera, o círculo. Então, o cubismo, na verdade, ele foi surgir a partir de 1907, a partir de experiências do Pablo Picasso e George Braque. Desenvolveu-se inicialmente na pintura, caracterizou-se pela valorização de formas geométricas com cubos, cones e cilindros, né? E eles defendiam o quê? Eles defendiam a ideia de que o artista, ele poderia ter toda a liberdade para decompor a realidade que está interessado em representar depois de quê? Depois de recriá-la a partir de elementos geométricos sobrepostos. Isso era a ideia inicial do cubismo, onde o Pablo Picasso, ele começava, na verdade, a geometrizar a sua arte. Tudo que ele pegava, ele geometrizava a sua arte. Ele se tornou um artista, diferentemente de outros artistas, ele se tornou um artista que conseguiu saborear fama, conseguiu saborear o sucesso através das suas obras de arte. Tudo que ele pegava, ele transformava em obra de arte. Ele foi um cara muito além do seu tempo, ele foi um artista que ele mostrava para a sociedade o que ele pensava. Então, quando ele trabalhou com o cubismo, o Pablo Picasso já estava, na verdade, se tornando um artista muito famoso. Os maiores museus do mundo todo já tinham uma obra de Pablo Picasso. Mas foi a partir desse momento, a partir desse momento, de uma obra que ele fez, de uma obra que ele fez que ele chamou muita atenção do povo. Que obra foi essa? Primeiramente, o cubismo, antes de eu mostrar a obra para você, eu vou falar para você que o cubismo vai se dividir em dois tipos. O cubismo analítico e o cubismo sintético. Como é que ele diferencia esses dois tipos de cubismo? O cubismo analítico, ele surgiu em 1908 a 1911, através do Picasso e George Braque, e ele manifestava-se a partir de quê? A partir da literatura, a partir de uma poesia ilógica, ausente ilógica, e isso trabalhava o cubismo. Vamos conhecer o primeiro cubismo, o cubismo analítico. O que é que falava o cubismo analítico? Olha, ele trabalha com poucas cores, o preto, o marrom, o cinza, e existe uma grande fragmentação de imagens. Se você observar essa imagem que você está agora vendo, você vai ver que de um lado tem o quê? Uma imagem muito fragmentada, uma imagem que existe uma certa dificuldade de você entender. E observe que do outro lado nós temos o quê? Uma obra de Paul Cezanne, o retrato que Paul Cezanne fez. Então, eles observavam as obras de Paul Cezanne e conseguiam, na verdade, de uma certa forma, geometrizar as suas pinturas. Então, essas são as características do cubismo analítico. Quais são as características? A característica do cubismo analítico é muita fragmentação e o uso de poucas cores. E o cubismo sintético? Como funciona o cubismo sintético? Bom, se o cubismo analítico, você vai observar que existe muita fragmentação na obra, que existe pouco uso de cores na obra, no sintético vai ser diferente. No sintético vai ser menos fragmentação, o uso de maior quantidade de cores, né? E é uma reação ao cubismo analítico. Jorge Braque também vai estar trabalhando nesse cubismo, né? No cubismo sintético. Então, nós podemos observar essa obra da mulher com violão, Jorge Braque, onde você já pode ter, na verdade, uma certa... Você já pode começar a perceber, a identificar o quadro que está sendo mostrado, por quê? Devido à menor fragmentação de imagem. Você vai perceber que aí tem uma mulher tocando o violão, mesmo que seja de uma forma abstrata, mas geometrizada. Então, isso daí é a diferença do cubismo analítico. Então, se cair no enembro para você alguma coisa sobre o cubismo, né? Você vai ter que... Se você falar sobre o cubismo analítico ou cubismo sintético, tem como você identificar. Analítico, muita fragmentação de imagem e o uso de poucas cores. E sintético, pouca fragmentação de imagem. E aí você vai ver o uso de várias cores, como o azul, como o vermelho, como o branco, como o preto. Nós vamos ver alguns trabalhos desses artistas cubistas, alguns trabalhos de Pablo Picasso, alguns trabalhos de Jorge Braque. Um termo interessante também que surgiu nesse período foram o termo chamado Assemblages. E o que são Assemblages? Assemblages, na verdade, são uma obra de arte onde você vai pegar vários materiais e montar a obra. Você vai harmonizar esses materiais formando uma obra artística. Na imagem que você pode observar, nós temos a obra de Ledes Mosellier de Avignon, uma obra que chamou muita atenção do público na época. Foi uma obra pintada por Pablo Picasso. E o que é que nós podemos observar nessa obra? O artista, ele brinca. O artista, ele tenta, na verdade, chamar a atenção das pessoas, do observador, para ele tentar entender em que lado, em que posição as mulheres estão. Você vai ver que você vai ver uma imagem decomposta. E isso que era o papel do cubismo nesse período. Você também pode observar nessa imagem o rosto de mulheres um pouco diferente, como se fossem rostos de babuínos, sei lá, alguma coisa assim. Por quê? Porque o Pablo Picasso, ele foi um artista que se influenciou bastante com a arte africana. Ele participou várias vezes de exposições africanas e ele trouxe para dentro do cubismo também isso. Esse ponto é interessante. Ele foi influenciado pela arte africana, pelas máscaras africanas. O Picasso, ele foi um artista que ele se tornou tanto famoso e uma curiosidade. O Picasso também, ele era muito galanteador, né? O Picasso, ele casou-se sete vezes, oito vezes. Foi uma curiosidade sobre esse artista. Vamos passar para frente, vamos ver mais obras de artistas. E aí nós podemos observar nesse momento uma obra que chamou a atenção do mundo todo. Guernica, né? Guernica, para quem não sabe, foi uma obra que nesse... Quando o Picasso fez, ele quis chamar a atenção do povo o que aconteceu na província de Guernica, onde ele viveu. E o que foi que aconteceu? Estava havendo uma guerra civil, onde mais de 70% da província foi destruída por bombardeios. E o que foi que aconteceu? Pablo Picasso, com sua inteligência, ele criou uma obra que chamasse a atenção da sociedade e do mundo todo. Como é que é essa obra? Você pode observar nessa obra que existem pessoas com corpos mutilados, existem pessoas gritando com a boca aberta, pedindo clemência, pedindo ajuda, né? E você pode observar nessa obra que mostra justamente a destruição de um povo, a destruição da província de Guernica. Essa obra, quando o Picasso criou essa obra, ele já era famoso, mas ele passou a se tornar mais famoso ainda. E um fato interessante também sobre esse artista. Na época que ele apresentou a obra para o mundo, algumas pessoas chegaram, principalmente soldados da época, chegaram para ele e perguntaram, Picasso, o que foi isso que você fez? E aí o Picasso respondeu inteligentemente, não fui eu que fiz, foi vocês que fizeram. Muito bacana. Esse movimento cubista, ele deu pontapé inicial para começar vários outros movimentos que, na verdade, chamavam a atenção da sociedade, o que estava acontecendo no momento. Vamos ver mais algumas obras sobre o movimento. Aí nós temos as Mulheres de Agel. Para quem não sabe, essa obra foi a obra mais cara já vendida no mundo em relação à arte. Foi a obra artística mais cara já vendida. Se eu não me engano, ela foi vendida pelo valor de 179 milhões de euros, ou seja, mais de 300 e poucos milhões de dólares, quase um bilhão de reais. Foi a obra mais cara já vendida no leilão. E essa obra foi feita por Pablo Picasso, um artista muito a frente do seu tempo. Bom, então vocês estão vendo aí a obra mais cara já vendida num leilão. A obra mais cara já vendida, essa obra foi uma obra pintada por Pablo Picasso, o grande artista do cubismo, onde mostra, na verdade, um quadro em que existe várias mulheres, o nome do quadro é As Mulheres de Agel. Esse quadro foi vendido por 179 milhões de euros, ou seja, 300 e poucos milhões de dólares, ou quase um bilhão de reais. Para você ver, é a obra mais cara já vendida até hoje. Então a gente finaliza aqui falando para vocês desse movimento que deu início às vanguardas europeias. E nós vamos nos ver nas próximas aulas, continuando as vanguardas, falando de outros movimentos artísticos que vai ajudar você a conseguir resultados dentro do Enem 2017. E o próximo movimento que nós vamos ver vai ser, na verdade, o Expressionismo. Até lá a gente se encontra.